O que sinto por você pode até não ter nome ou rosto ou corpo, o que sinto por você é um amor verdadeiro que não é capaz de ser medido, calculado, eu adoro tudo que você representa para mim meu amor, o que sinto por você é tão grande, tão forte e verdadeiro que não tem como encontrar palavras realmente para expressar todo esse amor, esse sentimento, tudo que está aqui dentro do meu peito, eu adoro você meu bem, o que sinto por você é muito maior do que tudo que eu já senti na vida, o que eu sinto por você é um sonho gostoso de ser sonhado, o que sinto por você é o mais lindo sonho de amor, faz o meu corpo estremecer, a minha alma vibrar de alegria, o que sinto por você é amor, é amor, é paixão, é carinho, é desejo, é tesão, é uma vontade louca de ter você em meus braços, eu adoro você amor, amor, eu amo você e espero que nada, nada no mundo nos afaste, porque eu quero viver ao seu lado as mais lindas histórias de amor, que vamos escrevê-las juntos, eu e você, porque você é o meu grande amor verdadeiro, e o que eu sinto por você meu bem é um sentimento que nos une de tal forma, e só desse jeito é que eu posso ser feliz na vida fazendo você feliz, eu só desejo que esse nosso amor fique mais forte a cada novo instante, não desista meu bem de correr atrás dos seus sonhos meu amor, o meu sonho é ficar do seu lado sempre, esse é o meu desejo que fique bem claro para você, te quero, mais do que tudo, quero você ao meu lado, acima de qualquer coisa, o nosso amor é um sentimento que não dá para ser expresso apenas nesta declaração de amor muito pelo contrário vida, nós temos que falar de coração aberto e abrir o nosso coração a todo instante por isso quando você me manda mensagem e abre o seu coração, me faz te querer ainda mais meu bem é sério, eu te desejo tanto, eu te desejo mais do que tudo, é como se o meu amor por você fosse o alimento da minha alma a minha vida inteira eu esperei por você e agora, agora que estou aqui apaixonado, louco de amor, eu só tenho que te dizer que te quero quero o bem pertinho de mim, eu quero meu bem me fortalecer no encanto e na magia desse seu sorriso em cada instante porque o que sinto por você, meu bem, é maior do que tudo, é maior do que eu posso mensurar em palavras esse amor é forte, esse amor cresce, esse nosso amor é do tamanho do mundo não desista meu bem, jamais de mim, porque eu jamais seria capaz de desistir de você porque quando o amor verdadeiro bate a porta do nosso coração a gente simplesmente esquece tudo que já viveu antes e se entrega de corpo e alma a esse sentimento tão gostoso que é esse amor porque o amor, minha vida, tem a capacidade de nos fazer renascer e pode mudar nossa vida pra tudo sempre o amor mudou a minha vida o amor me fez esse cara apaixonado, louco de paixão por você, minha vida suas frases de carinho embalam o meu sentimento e enobrece ainda mais a minha alma de homem apaixonado que sou eu adoro tudo que você representa pra mim minha doce princesa linda minha rainha, tão formosa, tão bela, tão tudo tão minha, tão minha, tão minha, minha mulher por isso me entreguei de corpo e alma a você a esse sentimento chamado amor verdadeiro porque meu bem, quando um amor verdadeiro surge no nosso caminho a gente entende que ele chegou pra ficar e a nossa prioridade passa a ser cuidar de quem escolheu ficar do nosso lado eu escolhi amar você te escolhi para ser minha eterna companheira quero estar ao seu lado, meu bem quero assistir um filme bobo com você aqui, aconchegada no meu ombro enquanto eu acaricio teu cabelo num cafuné gostoso e quem sabe assim possamos dormir eu e você juntinhos, abraçados te amo tanto, minha doce rainha te amo tanto, minha princesa esse amor que nos une e nos fortalece todos os dias é o bem mais precioso que alguém poderia desejar poderia pedir a Deus e eu como louco apaixonado bobo romântico como um lobo solitário ivando pra lua apaixonado eu fico aqui te esperando e te admirando apaixonando-me a cada instante com tuas mensagens de amor é por você, minha vida que eu sou apaixonado é por suas declarações de amor nos comentários de cada declaração que te faço que me dá mais vontade de abrir o meu peito e gritar escancaradamente ao mundo e dizer tudo o que eu sinto por você pra que esse sentimento seja realmente seja realmente entendido entre todas as nações do mundo que esse amor seja compreendido por todas as pessoas do mundo pois o que eu sinto por você está além da compreensão está além do sentimento de além de qualquer coisa que possamos pensar ou tentar entender o amor que sinto por você o amor que sinto por você é maior e mais forte do que tudo e ele cresce a cada instante a cada dia esse amor é verdadeiro porque é um amor que nasceu do encontro de duas pessoas sinceras de duas pessoas que lá no fundo sabiam que estavam procurando um ao outro minha doce princesa e rainha dona da minha vida e do meu coração saiba que esse amor que chegou pra ficar ele nos fará esquecer de todas as dores que vivemos antes e por isso eu te convido a se entregar se entregue a mim meu amor porque o amor tem a capacidade de nos fazer felizes como nunca antes fomos na vida e agora que temos a nossa vida do nosso lado alguém tão especial como eu tenho você e você me tem é que podemos ficar felizes ao lado um do outro e todos os dias poder dizer com toda a alegria do mundo o quanto somos felizes o quanto estamos bem apaixonados e adorando esse momento tão singelo e único esse momento que é ter do nosso lado alguém tão especial para receber essa declaração de amor com coração aberto eu te amo vida sou louco por você e você será sempre a minha princesa a minha gatinha manhosa a dona do meu coração te amo vida vida